Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. O Bernardo Souza e a Bruna Gomes levaram o Gastão, sobrinho do Bernardo, para passear neste sábado, dia 2 de dezembro. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram a seguir. Gastãozinho! Olhem o tamanho dessa árvore. Estou me sentindo muito pequenininha. Ai, eu queria ver se eu aparecia numa bola, mas não. Sempre fui triste hoje. Olha, afinal, o que nós íamos gravar aqui não ia passar hoje, gente. Confundi. E agora nós vamos onde? Jantar, Gastãozinho. E tu tá comendo o quê? Chocolate. Acabei de abrir um calendário do Advent, mas eu vou postar lá no canal do YouTube. Um Reels mesmo, tipo, de 5 minutos, porque ficou muito longo. Então eu vou postar no YouTube. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.